Olá amigos do canal, chegou aqui mais um produto para a gente usar na energia solar outro testador de baterias aí LifePale 4 e outros tipos de bateria também esse aqui com análise gráfica, a gente está acostumado aqui a fazer o teste nesse testador aqui, o Atoche, ele é muito bom, a gente seta vários parâmetros aqui porém, esse aqui, a gente abre ele no computador, ele faz a conexão via USB no computador através de uma tela gráfica a gente consegue analisar a curva de descarga e consegue mostrar exatamente quando sua bateria LifePale 4 chegou no nível de descarga desejado aí nos 80%, aí a gente consegue fazer análise da capacidade dela e análise gráfica do ponto, da tensão ideal que ela chega quando descarrega aí os 80% recomendável esse aqui é o EBC A20, veja, vai fazer a conexão aqui através desse adaptador vai ser conectado na porta do PC ou do notebook, através desse cabinho aqui para poder a gente analisar, fazer as análises gráficas vem com uma fonte de alimentação vamos abrir aqui, eu acho que é uma fonte de 19 volts, 4.75 amperes vamos aqui já fazer um teste nele, vamos ligar aqui, acabei de receber vamos abrir aí e testar com vocês aqui do canal é muito importante essa análise gráfica aí para poder a gente ter as características corretas da sua bateria e poder setar a tensão ideal aí para a gente parar de utilizá-las porque se a gente utilizar mais do que 80% a gente não vai conseguir aí o máximo de ciclos indicado pelo fabricante o que é que vem mais nele? vem aqui o cabo de teste aí que a gente vai utilizar ele já vem, pelo que eu estou vendo aqui ele já vem preparado com a divisão de tensão e de corrente para que na hora que estiver descarregando aí a bateria ela não perca o nível de tensão e aí dá uma leitura incorreta já vai fazer a leitura pelo cabozinho fino a leitura de tensão e a leitura de corrente pelo cabo mais grosso veja um testador mais profissional aí para a gente vamos ter os dois que a gente até pode comparar vai ser esse aqui o Atoshe e esse aqui o EBC-A20 vamos utilizar para testar nossas células Live PO4 inclusive as novas células top aí da Kingball que a gente testou a célula de 100 amperes entregou 105 amperes agora a gente vai fazer análise gráfica tem a bateria hoje que eu estou recomendando essa eu estou recomendando mesmo porque comprei e deu mais do que o testado antes a gente eu comprava era o que tinha o vendedor que entregava no Brasil dava um pouquinho a menos mas era o que tinha para a gente e agora não agora a gente tem bateria boa aí que comprei estou esperando chegar ainda mais 7 vou formar um banco de 8 Live PO4 mas o assunto não era esse não o assunto é esse testador aqui vou ligar aqui para a gente dar uma verificada aqui é o EBC-A20 e a gente tem algumas informações básicas aqui mas o que a gente vai querer ver é ele funcionando aí fazendo a nossa análise gráfica hoje só fazendo aqui esse unbox para vocês vem o manualzinho em seguida eu já vou instalar ele e testar nas nossas células tanto de 30 amperes quanto nas células de 105 100 amperes que dá 105 da Kingbull vamos fazer um teste gráfico e aí setar exatamente a tensão que ela chega quando descarrega 80% para passar essas informações para vocês de todo jeito quem quiser dar uma conferida nesse aparelho vou deixar o link aí na descrição do vídeo mas agora chegou aí para a gente esse testador com análise gráfica aí no computador para testar nossa célula Live PO4 EBC-A20 ZKE-TEC testador aí para as Live PO4 e para outros tipos de bateria também vejam pessoal conectamos aqui uma bateria simples de 30 amperes só para a gente verificar alguns parâmetros aqui ele diz aqui a tensão da bateria 3,46 e aqui a gente pode depois fazer a configuração pelo software para ver na tela do computador mas a gente também pode fazer o teste utilizando aqui o próprio visual LCD do EBC-A20 a gente pode escolher aqui o tipo de descarga se ele vai fazer pela corrente pela potência em watts a gente vem aqui vamos aqui ele já estava configurado para fazer uma descarga em 9 amperes até chegar em 2.5 volts mas aí eu posso alterar esses parâmetros vindo aqui segurando em 7 e a gente entra aqui eu posso fazer essa configuração aqui para escolher a corrente ou posso escolher aqui a potência em watts com a corrente ou potência em watts aqui a descarga DSC é para escolher a descarga aqui a descarga em corrente em amperes e a descarga em potência em watts e também vou setar aqui a forma de carregar porque ele faz também tanto a descarga quanto o carregamento esse aqui não mostra só a gente descarregando mas ele também faz a carga através do próprio aparelho ele vai mostrar como a bateria se comporta na carga e como se comporta na descarga e a gente seta os parâmetros eu quero observar a carga aqui a corrente que você está para carregar a tensão que a gente vai colocar aqui para ela ficar carregando a tensão máxima que ela vai chegar aí final a tensão mínima no caso da descarga e a gente vai setando aqui esses parâmetros aqui vamos escolhendo depois é só ir navegando aqui no menu eu vou selecionando aqui para baixo e para cima eu quero fazer uma descarga de 5 amperes e vou passando aqui até chegar na configuração que eu quero eu quero que descarregue até 2.5 volts se eu quiser alterar vou aqui aumento 2.6 se eu quiser diminuir 2.5 e vou chegando aqui escolhendo os parâmetros quero tantos minutos isso na descarga quero alterar vou aqui carga em 5 amperes descarga com a potência em watts e a gente pode utilizar por esse aparelho utilizando apenas o visor mas a gente vai ficar com análise restrita aí como se fosse um ator e no computador com análise gráfica a gente faz a análise completinha dele e também pessoal a precisão dele na descarga é também muito precisa igual a toque aqui ó descarga 10 amperes no alicate ele fazendo a descarga 10 amperes na verdade é só um box que a gente queria mostrar esse aparelho para vocês depois eu venho com um vídeo completo dele da instalação no computador e análise gráfica da bateria e aí